Diga bendito seja o teu nome, digno do meu louvor, é da minha adoração, eu me prostro aos teus pés e busco a tua face, adoro a tua presença que me faz tão bem, Diga louvado seja o teu nome, esqueça tudo e adore a ele, somente adore, com as tuas palavras, diga o quão feliz você está por estar na presença dele nessa manhã, aleluias, aleluias. O que habita no amigo de Deus, certamente muito feliz será, sobre ele não virá nenhum mal, Sob suas asas seguro estará, diga bem forte o que habita, o que habita no abrigo de Deus, certamente muito feliz será, Sobre ele não virá nenhum mal, sob suas asas seguro estará, Agora expressa o teu desejo agora, No abrigo de Deus, No abrigo de Deus, Só nem encontrarei, Só nem encontrarei paz e profundo amor, Meu prazer, O prazer é com ele, Comunhão, Comunhão, Desfrutar, E pra sempre, Sempre, Seu nome exaltar, Oh, eu quero habitar, Oh, eu quero habitar, Oh, eu quero habitar, No abrigo de Deus, No abrigo de Deus, Só nem encontrarei, Só nem encontrarei, Paz e profundo amor, Meu prazer, Meu prazer, É com ele, Comunhão, 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 Desfrutar, E pra sempre, Seu nome exaltar, A igreja, Diga assim, Bem forte, Oh, eu quero habitar, Oh, eu quero habitar, Bem forte, No abrigo de Deus, Só nem encontrarei, Paz e profundo amor, Diga pra ele, Meu prazer, Seu nome exaltar, Comunhão, Desfrutar, E pra sempre, Seu nome exaltar, Bendito seja o teu nome, Senhor, Diante da tua presença, Nós buscamos o teu socorro, Buscamos uma resposta, Para sempre, Seu nome exaltar, Sobre ele, Não virá nenhum mal, Sob tuas asas, Feliz me verá, Comunhão, Perca tuas mãos, E diga, Eu quero habitar, O abrigo de Deus, Um abrigo de Deus, Só nem encontrarei, Paz e profundo amor, Diga meu prazer, Meu prazer, Meu prazer é com ele, Comunhão, Comunhão, Desfrutar, E pra sempre, Seu nome exaltar, Seu nome exaltar, Eu quero habitar, Do abrigo de Deus, E pra sempre, E pra sempre, Seu nome exaltar, E pra sempre, Seu nome exaltar, Comunhão,